Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal Gente, aqui a gente tá fazendo aqui um telhado, começou aqui um telhado Vou mostrar pra vocês aqui legal, aqui o que a gente vai fazer Aqui ó, o que que acontece, tá fazendo aqui as paredes, aqui gente Como vocês que acompanham o meu canal, vocês sabem que aqui ó, aqui tinha um projeto Pra ser uma laje, a gente fez aqui o beiral, o patrão pediu Pra fazer esse telhadinho ali ó, a gente vai quebrar todo esse beiral hoje Por que gente? No dia que ele fez, ele queria eliminar a água da laje Ok, como ele não tinha condições de fazer o telhado completo Ok, ele fez esse beiral pra água não escorrer na parede Ok, e também cobriu ali com telha Olha só aqui ó, aqui nós já arrancamos as telhas, arrancamos do outro Agora aqui ó, eu já preguei uma talbinha em cada viga Porque eu vou ter que cortar essa viga aqui ó Vou ter que cortar aqui uns 50 centímetros, do tamanho que é o beiral eu vou ter que cortar, tá bom? Aqui a gente quebrou tudo Cortou a ponta das vigas aqui ó, todinha Ok, pra recolher aqui essa parede Aqui ó, a gente já usou aqui ó Essas vigas pra escorar aqui outras vigoras A gente já usou aqui ó, a gente já usou aqui ó, tá bom? E aí 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 Música E aí A gente vai ser um like aí, ó Seu joia, aperta o sininho, se inscreve no canal Ajuda aí nossos companheiros irmãos José Maria, entendeu? Irmão em Cristo, na fé Servo de Deus Entendeu? Quem fez um bom trabalho aí No canal dele, tá bom? Ajuda aí o nosso irmão Um abraço e conta o canal aí, tá bom? Gente, olha só, gente Um beiralzinho desse de nada Olha o tanto em tudo que deu, gente Aqui deve dar uns 20 carrinhos de mão João Nilson, vamos ficando por aqui, João Nilson Vamos lá, patrão O que você vai falar pro pessoal? Nós estamos indo embora Muito bem Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho pessoal Que eu vou encerrar o vídeo Então, tchau, tchau Bom trabalho pra vocês E assina aí o canal Aperta o sininho aí Inscreve no canal Ajuda o nosso irmão Zé Maria Lima Tá bom? Um abraço, fui, fui Não, e o like Você esqueceu do like Dá um like aí, dá um like Aperta o sininho Inscreve no canal Ajuda o Zé Maria Lima aí, tá bom? Um abraço que eu vou continuar aqui no trabalho Tchau, tchau Falou, gente Tchau 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 Tchau